Hoje, meu amor, José Arnaldo procura uma saída. Tenta chegar a algum acordo. Mas as mãos eram do passado. Eu quase perdi o meu filho. Sorte, a irmã. É verdade mesmo. Deixou feliz, não foi? Deixou. Você ficaria feliz também se o Lúcio Malapéz estivesse aqui? Ainda aumenta seu coração. Eu estou desesperada. Hoje, meu amor, José Arnaldo procura uma saída. A gente tem que sentar, conversar, tentar chegar a algum acordo. Hoje, meu amor, José Arnaldo procura uma saída.